Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Já estão disponíveis para consulta os gabaritos oficiais do Enem. Para acessar, entre no aplicativo do Exame ou na página do Inep na internet, no endereço que aparece aí na tela, inep.gov.br. Ao todo, 5 milhões e 800 mil pessoas fizeram as provas no fim de semana. E nos dias 3 e 4 de dezembro, todos os inscritos que não puderem fazer o Exame por causa da ocupação das escolas vão fazer uma prova diferente. Mas, segundo o Inep, os itens serão equivalentes, o que garante a isonomia do Enem. E o brasileiro vai ter, a partir de agora, uma ferramenta na internet para acessar serviços da Secretaria do Patrimônio da União. Com a plataforma vai ser possível, por exemplo, pedir autorização para fazer obras em áreas da União. Quem está acompanhando este assunto e tem mais informações para a gente é a repórter Mara Knup. Oi, Mara. Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Olha, eu estou aqui no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, onde foi lançado ainda há pouco o novo portal de atendimento da Secretaria do Patrimônio da União, o ESPU. Em apenas um clique, cidadãos, empresas e entidades públicas vão ter acesso a 23 serviços relacionados aos bens imobiliários da União. Pelo portal, o cidadão poderá, por exemplo, fazer consultas para saber se um imóvel é ou não da União, poderá pedir autorização para fazer algum tipo de obra em prédio ou terreno que pertence ao governo federal e ainda pedir permissão, transferência ou cancelamento de uso de imóvel da União. A maioria desses serviços era feita de forma presencial. Com o lançamento da plataforma, as pessoas não vão mais precisar ir até a uma unidade de atendimento, que são 29 unidades de atendimento em todo o país. São uma em cada estado, mais o Distrito Federal, mais uma na cidade de Parnaíba, no Piauí e outra em Santos. A intenção do governo federal, além de tornar o procedimento mais simples, mais rápido e mais fácil, é oferecer comodidade ao cidadão. O endereço, então, para ter acesso ao novo portal é e-spu.planejamento.gov.br. É com você, Leandro. Obrigado, Mara, pelas suas informações. E olha, o presidente Michel Temer vai lançar hoje o cartão reforma. Vamos saber os detalhes com a repórter Paola Diorti, que está no Palácio Planalto e tem mais informações para a gente. Oi, Paola. Oi, Leandro. Pois é, esse cartão vai ser fornecido pela Caixa Econômica Federal e serão R$ 5 mil, para que a população possa fazer pequenas reformas em suas propriedades. Além dessa ajuda para as reformas, a ideia também é estimular o setor da indústria e do comércio da construção civil. Ontem, durante um seminário aqui em Brasília, na Confederação Nacional da Indústria, o presidente Michel Temer falou sobre o cartão reforma. Ele disse que a medida deve ajudar na geração de empregos. Nós vamos fazer uma experiência com este cartão reforma, que é mais uma coisa voltada para os mais pobres, naturalmente, mas também movimentadora da construção civil, porque eu vou comprar cimento, vou comprar tijolo, alguma coisa farei. E, quem sabe, até gerar emprego. Quem sabe, quem for arrumar sua casa, contrata mais uma pessoa, ainda que episódio, que transitoriamente, para gerar emprego. Porque geração de empregos é outro tópico do nosso governo. E, olha, Leandro, o porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola, falou agora há pouco aos jornalistas aqui no Salão Leste do Palácio do Planalto sobre a mensagem enviada pelo presidente Michel Temer ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele disse que o presidente desejou êxito a Donald Trump na condução do governo dos Estados Unidos e que ele espera que o Brasil e os Estados Unidos possam continuar trabalhando conjuntamente, pois as relações entre os dois países são intensas e muito diversificadas. Lembrando que o presidente Michel Temer já havia comentado as eleições durante uma entrevista, hoje para uma rádio, essa entrevista que repercutiu também nas redes sociais do presidente. Ele disse que o Brasil e os Estados Unidos têm relações institucionais, ou seja, de Estado para Estado, assim como a relação do Brasil com todos os outros países e que, portanto, nada muda na relação do Brasil com o país norte-americano. Nessa mesma entrevista, o presidente falou sobre a importância da aprovação da proposta de emenda à Constituição que coloca um teto para o aumento dos gastos e disse que essa proposta não vai prejudicar nem saúde nem educação. Ele falou também que deve enviar até o final do ano ao Congresso a reforma da Previdência. Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E olha, a retomada do emprego, do crescimento, da confiança na economia brasileira e a importância da aprovação do teto para os gastos públicos foram outros temas do discurso do presidente Michel Temer no encontro com empresários na Confederação Nacional da Indústria. Vários assuntos foram abordados pelo presidente Michel Temer em seu discurso na abertura de um seminário sobre infraestrutura e desenvolvimento no Brasil. Segundo Michel Temer, a expectativa é que a retomada da geração de empregos aconteça até o segundo semestre de 2017, assim como a volta do crescimento. O presidente também afirmou que o país pode recuperar o grau de investimento no horizonte próximo. Isso também está dando ao país, aqui fora, uma possibilidade de voltar ao seu grau de investimentos. O senhor sabe que há seis meses atrás o ponto negativo era de 534 pontos negativos. Por isso que perdemos todo o grau de investimento. Agora baixou, vou dizer aqui aos senhores, baixou para, de 531 pontos, já caiu para 318 pontos. Quando chegarmos a 240 pontos, nós retomamos o nosso grau de investimento. Eu estou falando de seis meses. Michel Temer voltou a defender a aprovação da proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento dos gastos públicos. Segundo ele, a medida não vai tirar recursos da saúde nem da educação e é fundamental para a recuperação da economia. Para o presidente, com as medidas que vêm sendo tomadas, a confiança começa a retornar, o que já é percebido com a queda no risco país e também pelo aumento do valor de mercado de empresas brasileiras, públicas e privadas. Temer lembrou do programa de parcerias de investimentos do governo, que prevê uma série de concessões à iniciativa privada e disse que quer trabalhar junto com o setor privado para fazer o Brasil crescer. Nós sabemos que o poder público não pode fazer tudo sozinho. Ao dizermos, nós usamos a tese do diálogo para convencer. E convencer, etimologicamente, significa vencer com, vencer junto. Então eu acho que nós podemos juntos vencermos esta crise que tomou conta do país. O ministro da Fazenda, que também falou no seminário, reforçou a defesa da PEC do teto dos gastos. Segundo ele, a causa central da crise econômica foi o crescimento insustentável dos gastos do governo. Henrique Meirelles disse que o poder público está enfrentando o problema e destacou os efeitos da aprovação da proposta. O governo deixará de ser o grande absorvedor de poupança da economia, como eu mencionei, e o viés inflacionário da política fiscal desaparece. Haverá redução estrutural da taxa de juros, a taxa de investimento e o crescimento potencial serão aumentados, a política monetária será mais eficaz. Com isso, nós podemos gerar mais crescimento, mais bem-estar e mais renda. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho